A pessoa que chega ao ponto de falar, apanha porque gosta, mulher apanha porque gosta, porque tem quem fale isso, infelizmente. Infelizmente tem. A pessoa que fala isso, ela não tem noção, é a forma mais educada que eu tenho pra falar. Esse tipo de pessoa não tem noção, porque às vezes a mulher ela tá sendo agredida e ela não tem pra onde ir. Ela não tem a opção de pegar os filhos e sumir, porque ela simplesmente, literalmente, não tem pra onde correr. E ela vai aguentando aquilo, quem sabe, pra dar um pouco ainda de oportunidade e fôlego pros filhos, pra não deixar eles sem teto. Porque quer que eles estudem, quer que eles continuem tendo alimento. Ela não tem um emprego, ela não tem pra onde ir, ela não tem como sustentar aquelas crianças. Então às vezes ela tá aguentando aquela agressão toda. Preocupada com as crianças, mas quem se importa?